Diz Maria, o dia que ela arrumou esse balanço aqui, foi de virar uma lá da manhã, ele cochilando aí, eu já não queria sair do balanço. Ela é nervosa, ela é gostosa, ela é escalou mesmo. Ela é da minha filha. Ela é de mim, 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 ela é de mim. Ela é de mim, ela é de mim. Ela é de mim, ela é de mim, ela é de mim. Ela é de mim, ela é de mim, ela é de mim. pra mim, tá bom, tá bom, tá bom que vim sem medo rapaz, não pode vim confie, deixa eu só filmar isso aqui na tua casinha antes dela vim daqui, vim daqui, vim daqui, vim daqui, vim daqui era aqui, era essa pedra aqui, não era essa não não, a pedra era aqui ó, é essa aqui ó ah, essa, que eu tirei a foto, peraí ali eu quebrei ela, né quebrei a de banana que tipo lá ó é o Felipe, é o Felipe, pois é, é o Felipe Paulo, né agora eu vou lá, nós batemos papo aí pois é, ele dá, lembra, o seu sogro lá, que é o pai da minha irmã aí eu tenho prazer em minha vez, né agora, é um prazer em mim, com bem deus